Normalmente atacam-se os trabalhadores da administração pública dizendo que o peso das despesas com os trabalhadores é extremamente elevado. Chegamos ao ponto de uma pessoa altamente responsável chegar a dizer que 80% da despesa pública é com os trabalhadores. Isto é uma coisa inconcebível e desta ignorância, mas o certo é que ela é utilizada. Nós fizemos análise, por exemplo, há um estudo, não sei se os senhores deputados conhecem, feito por uma empresa internacional, uma consultora internacional, não a pedido deste governo, mas do governo anterior, que depois não foi tornado público, porque as conclusões eram contrárias àquelas que pretendiam, que o governo anterior pretendia chegar e também este governo também pretende às mesmas conclusões, chegou à conclusão de que os trabalhadores com idênticas funções no setor privado tinham salários superiores ao setor público. Embora digam que isto não é possível, mas era bom que lêssem esse estudo, que era um estudo de uma consultora chamada Gémino. Em relação aos salários da administração pública, normalmente já ouvi o senhor primeiro visto dizer que são 20% ou 30% superiores ao setor privado. Uma coisa que se esquecem é a estrutura de qualificações da administração pública. Eu estive a fazer um estudo com as mesmas estruturas, igual ao setor privado, os salários são muito semelhantes ao setor público. É preciso ter em conta que, em realidade, mais de 40% dos trabalhadores da administração pública têm qualificação superior, o setor privado é menos de metade e isto é preciso ter em conta. Obrigado. Muito obrigado. A senhora deputada do CDS afirmar, e lamento que seja dito isto cá uma inverdade, a dizer que as despesas de pessoal na administração pública representam, agora já, não são os 80%, agora já são 44%, 47%. A senhora deputada, se der só o trabalho de ler o próprio relatório do Orçamento do Estado para 2013, na página 951. Não, mas veja aqui, veja aqui, porque a gente está a tratar destes números que estão aqui e pode comprar com o INE. A previsão para 2013 é 15.608 milhões de euros, em todas as administrações públicas. A despesa do Estado é 81 milhões de euros. Isto representa, fazendo contas, não é difícil fazer contas, representa 19%. Se fizer mesmo em relação às despesas correntes, 71 milhões, comparando os 15.600 milhões, representa 21%. A senhora deputada, corrija, mas não repita em verdades, pelo menos aqui dentro da Assembleia da República. Muito obrigado. É só isto que eu queria dizer. Utilizar os dados do próprio observamento. Não estou a inventar.